DJ Adriana Zé Vento, DJ Oficial, Balada G4. Ouça agora o programa Balada G4, um programa pra te fazer dançar, curtir e viajar através do mundo da música. Programa Balada G4, aqui você ouve só as melhores, com os tops DJs do Brasil e do mundo. Programa Balada G4. Legenda Adriana Zanotto Programa Balada G4, com DJ Adriana Zé Vento. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. The dreams we have, the love we share, this is where we're waiting for. The dreams we have, the love we share, this is where we're waiting for. O que é isso? 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 DJ Adriano Zé Vento. DJ Oficial, Balada G4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acessem Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Música 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 Problema Palata G4 Com DJ Adriano Azevedo Música 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 DJ Adriano Azevedo Só toca as novidades Música 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 Acessem www.baladasde4.com.br Música 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 Contrate DJ Adriano Azevedo Música 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 Música